Porque com a chegada do frio intenso, a Prefeitura de Paranaíba, através do Centro de Referência de Assistência Social, também está reforçando o atendimento aos moradores de rua. O Alex Santos traz mais detalhes pra gente. O CREAS, o Centro de Referência de Assistência Social, ofereceu nesta semana, em que as temperaturas caíram em Paranaíba e chegaram a registrar 9 graus, hospedagem em hotel e também refeições para os moradores de rua aqui de Paranaíba. Conforme a equipe do CREAS, nem todos os moradores aceitaram esse benefício, mas mesmo assim foram doados cobertores àqueles que não quiseram pernoitar no hotel. Essa ação foi desenvolvida juntamente com a Prefeitura e a Secretaria de Assistência Social. Olha, o meteorologista Natálio Abraão informou que a previsão é que o tempo fique mais quente na segunda-feira. No entanto, ele ainda destacou que depois esfria novamente. O inverno chega ao Hemisfério Sul na próxima quarta-feira e vai até o dia 23 de setembro. E neste final de outono, as temperaturas mais baixas foram registradas. E como consequência desse frio, em Mato Grosso do Sul, em dois dias, já ocorreram ao menos três óbitos atribuídos à hipotermia. Na quarta-feira, dia 14 de junho, o homem de 57 anos foi encontrado na calçada de uma empresa na capital. Ele apresentava sinais de hipotermia, de acordo com a polícia militar. No mesmo dia, também em Ponta Porã, um homem foi encontrado morto no barraco onde dormia. No mesmo dia, o homem foi encontrado morto no barraco onde dormia. No mesmo dia, o homem foi encontrado morto no barraco onde dormia.